Mulher negra poderosa, pega água lá no poço É guerreira, é formosa, tem um sorriso no rosto Trabalhadora e dedicada, não se nega ao esforço Pra botar o pão em casa, ela passa um sufoco Não mexe com ela, não mexe com ela, toma cuidado Não mexe com ela, vestindo turbante com salto alto Não mexe com ela, não mexe com ela, toma cuidado Não mexe com ela de branco e guia, vestido rendado Levanta cinco da matina, pra botar sustento em casa Ela é minha rainha, é a minha mãe amada Seu turbante é uma coroa, de anção açuizada Só não pise no seu calo, que a espada é afiada Não mexe com ela, não mexe com ela, toma cuidado Não mexe com ela, vestindo turbante com salto alto Não mexe com ela, não mexe com ela, toma cuidado Não mexe com ela, de branco e guia, vestido rendado Não mexe com ela, não mexe com ela, toma cuidado Não mexe com ela, vestindo turbante com salto alto Não mexe com ela, não mexe com ela, toma cuidado Não mexe com ela, de branco e guia, vestido rendado Mexe não!